Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este momento de oração em rede, hoje diretamente aqui da Escola Coração de Maria em União da Vitória. Convido a cada um, a cada uma, a colocar-se na presença de Deus e estar em oração neste momento. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem o ama. Se Deus cuida das flores, dos pássaros, dos animais, quanto mais cuidará de nós. Quando estamos tristes, feridos ou com medo, podemos confiar no cuidado de Deus. Ele nos protege e ajuda a vencer as dificuldades. Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Cuida-se em mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale Eu atravesso a sombra da morte Cuidas de mim, cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de Deus Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de mim Cuidas de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol Para ser cada manhã É o amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor é su, Senhor Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer cada manhã É o amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor é su, Senhor Convido a todos A rezarmos juntos O Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Em verdes prados Ele me faz repousar Conduz-me junto às águas refrescantes Restaura as forças de minha alma Pelos caminhos retos Ele me leva Por amor do seu nome Ainda que eu atravesse o vale escuro Nada temerei Pois estáis comigo Vosso bordão e vosso báculo São o meu amparo Preparais para a minha mesa A vista de meus inimigos Derramais o perfume sobre minha cabeça E transborda minha taça A vossa bondade e misericórdia Hão de seguir-me por todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Assim como o pastor protege suas ovelhas Quando passam por lugares perigosos Deus cuida de nós Quando enfrentamos situações difíceis Seus ensinamentos Nos guiam e orientam Protegendo nossa vida Na hora das dificuldades Deus nunca nos abandona Quando temos a convicção De que somos cuidados Por este Deus Que é bondade Que é amor Que é misericórdia O nosso coração Se enche de paz E diante de um mundo Tão desafiador Temos uma certeza A paz no mundo Depende da paz interior Quem está em paz Irradia essa paz No lar Na família Na sociedade No trabalho O convite de hoje é Para que sejamos Promotores da paz A paz no mundo Começa em mim Em você Em cada um de nós Chegou a hora De construirmos a paz Ninguém suporta mais Tanto desamor Peçamos a Deus O dom da paz A paz no mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pelas florestas Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar Paz pela paz A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Se eu faço bem Se eu faço bem Ao meu irmão Tendo a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor O desamor Paz pela paz Paz pela justiça Paz pela paz Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Paz pela paz Paz pela beleza de te amar Paz pela paz Paz pela justiça Paz pela paz 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 Paz pela beleza de te amar Paz pela paz Senhor Fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde eu verei Que eu leve a verdade Onde eu verei desespero Que eu leve a esperança Onde eu verei desespero Que eu leve a alegria Onde eu verei Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amém Sigamos em frente Pedindo a Deus O dom da paz Sejamos sempre promotores da paz O Senhor nos abençoe E nos guarde O Senhor faça resplandecer O Seu rosto sobre nós E nos conceda a graça O Senhor Volte o Seu rosto sobre nós E nos dê a paz O Senhor nos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você Que esteve em oração conosco Um ótimo dia a todos O Senhor nos abençoe